de uma adolescente de 14 anos que está desaparecida, olha só, a Bombinha já colocou na sua tela, o nome dela é Agnes Alves dos Santos, saiu de casa durante a madrugada, a família não teve mais nenhuma notícia, ela teria saído com um rapaz às 4 da manhã do setor Ponta Caiana, em Trindade. Então, se você tiver alguma informação que possa ajudar a família a encontrar a Agnes, pelo amor de Deus, entre em contato nesses telefones.